Oi gente, tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, sou Luiz Gustavo Bom, se você já é novo ou nova aqui no meu canal Se você já é bem-vinda, é bem-vinda, tá bom? E roda a vinheta! Bom gente, o vídeo de hoje vai ser um vídeo muito legal aqui no canal Que eu vou estar indo numa festa junina da escola do meu irmão Eu estudo numa escola diferente da do meu irmão E hoje eu vou lá assistir a apresentação da festa junina deles, né? Que vai ser a quadrilha maluca que eu ajudei a organizar, gente E bom, vou estar indo lá assistir, comer e tal Então o vídeo de hoje vai ser um Arrume-se Comigo e Vlog E é isso, ó E vão acompanhando o vídeo aí Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito Me segue no Instagram, beleza? Que vai estar aparecendo aqui embaixo E é isso, gente Volto pra vocês depois que eu tiver tomado banho, beleza? Bom gente, já tomei meu banho Tô limpinho, além desse cabelo, né? Porque tava precisando E agora, gente Eu vou estar vestindo a minha roupa Que é essa que eu vou estar mostrando Gente, vou vestir essa calça de jeans nova Que eu comprei esses dias Então vou estar usando pela primeira vez Ficou assim Ficou assim, gente Ignorem minha mãe dando uma bronca no meio ou no fundo, né? Mas é isso, né, gente? Bom, como tá fazendo frio agora Agora eu vou vestir uma blusa de lã Suéter preto Olha aqui, gente Essas blusinhas Quem assiste o canal já deve ter visto ela Ela pega pelo muito fácil E como eu não tenho cuidado com as roupas Então ela acaba ficando assim Bora vestir ela, né? Ficou assim, gente E agora eu vou calçar meu tênis, né? Ai, meu Deus Bom, gente Vou estar usando aqui Esse produto da Scala Que é o botão do amor Tá bom, gente? Tô muito feliz de estar fazendo uma publi, gente Por essa marca Que é uma marca muito boa, gente E esse creme é pra cabelos secados Ele é dois em um Então você pode usar ele tanto quanto pra hidratar Tanto quanto pra finalizar E fica ótimo Eu recomendo pra vocês, ok? E é isso Volto pra vocês com o meu cabelo finalizado Bom, gente Depois de eu ter passado o produto da Scala Ai, ai Bom, gente Depois de eu ter passado o produto da Scala No meu cabelo Eu vou dar uma passada com essa escova Da Britânia Que seca o cabelo, né? Então bora lá Bom, gente Meu cabelo tá pronto Achei que ele ficou muito bom E foi isso, né, gente? Tô prontinho E agora é só esperar o resto do pessoal daqui de casa Terminar de se arrumar, né? Porque eu sou emocionada E começo a me arrumar muito cedo Bom Mas aí Agora vocês vão ficar com o vlog Né? Dessa quadrilha Que vai ser tudo Aguardem Bom, gente Ai, meu Deus Que lindo Agora, né, gente Partiu colégio Tchau 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 Tchau